Confira agora algumas especificações técnicas. Confira agora algumas características do produto. O UCM6104, grande estreão PABX e P4 portas FXO, é um avançado e fácil de gerenciar aparelho de PABX e P, projetado para trazer recursos de nível empresarial para empresas de tamanho pequeno e ME de SMBS vírgula com duas portas FXS e 4FXO. Operando em uma versão aprimorada do Asterisk, ele não tem a necessidade de taxas de licenciamento, custos por função ou qualquer custos recorrentes. Para saber mais, inscreva-se em nosso canal e deixe seu like.